O A E B U B B B B E U B 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 O A E B B B A Por que eles deixaram a menina chamar a marca Papatui? Jean-Claude Van Damme O filme é difícil de ir embora Ah, ok Ok? What have you done? What did you do? O que é isso? O que é isso? Aqui em frente. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sendo um texto... Nica... Bom trabalho, d$%&! Bom trabalho, d$%&! Bom trabalho, d$%&! Não. 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 Não, não não. o carro está começando, não tem problema, 5 minutos, problema, o carro está acabado eu preciso pegar todos eles, tipo um trip, não gostamos de fazer dois tripos aqui o meu irmão é tão bom, você deve ter cuidado, push back Wanda, push back Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Just a second thank you what really are you kidding me right now I got that I got that I got that I got that I'm like oh my god these girls what what is going on that is crazy my love bro another rock chip it's alright dad will pay for it oh 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 Chico Bento no shopping Puxa, mas esse bar amigo seu deve ser muito mi... Vamos! Sani, Sani, se você pode subir! Mari! Mari! Toma! Mari! Mari! Toma Mari! Mari! Só assim, ok? Então, quando o dee walks em frente de você... Você vai... ...e você vai... ...e você vai... Todos temos vícios, e minha vício é a coca. E não importa o que a gente diz, eu sempre seguiré tomando coca. Hey, pessoal, é muito calor outside. Você acha que você pode... Eu preciso de água. Eu preciso de água, sim. Música O... A... O que streets... O que ele ainda... O que ele ainda não odeia? E você que achou que a sua panturrilha era grande. E você que achou que a sua panturrilha era grande. E você que achou que a sua panturrilha era grande. E você que achou que a sua panturrilha era grande. E você que achou que a sua panturrilha era grande. E você que achou que a sua panturrilha era grande. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL